Olá, as oficinas do projeto Pai Linde Saúde, Juventude e Longevidade estão com inscrições abertas para quem deseja praticar a arte oriental do Tai Chi Chuan. Interessados têm até a próxima quarta-feira, dia 13, para se candidatar às vagas no Teatro Municipal. E com um grupo de mães e bebês, o Ministério da Saúde lançou nesta quinta a campanha de amamentação de 2014, cujo lema é A Amamentação, um ganho para a vida toda. O objetivo é estimular as mães a amamentarem seus filhos até dois anos de idade ou mais e a darem apenas leite materno até os seis meses de vida dos bebês. Já a Secretaria de Direitos Humanos iniciou também nesta quinta as inscrições para o Cadastro Nacional de Candidatos à Utilização de Cães-Guias. Pessoas com deficiência visual interessadas em participar da seleção para a formação de dupla com os cães dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia terão até o dia 17 desse mês para se inscrever. E na edição deste final de semana, confira a reportagem que fala sobre hiper- e hipotireoidismo e tire suas dúvidas. Confira esta e outras notícias no bocnews.com.br Acesse nosso canal no YouTube, faça sua inscrição e uma ótima leitura.